Bom dia, fala Maninho, caminhando hoje para o primeiro dia do Censo IBGE, no qual eu vou contribuir, vou ajudar o Censo, né? Vou contratar temporariamente fazer esse trabalho, então estamos caminhando hoje, tá? Dia 4 de outubro de 2022. Vamos lá, vamos lá fazer Censo, Censo Brasil 2022. 2020, que era pra ser feito, tá sendo feito agora em 2022, por causa da pandemia.